Olá, meus irmãos brasileiros, como vai aí? Tudo bem? King Joaquim Jr. A próxima canção que eu vou tocar aqui na guitarra é uma canção muito especial para todos nós, o hino nacional. Hoje é mais especial ainda, não só porque é 7 de setembro, mas também hoje comemoramos o bicentenário da independência de Brasil e de Portugal. Então, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhe aí, beleza? Então, um feliz 7 de setembro para todos nós brasileiros que amamos esse Brasil e que todo mundo sabe que é abençoado por Deus e vamos nessa! E aí 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 E aí